Hoje eu decidi colocar mais uma criptomoeda no meu portfólio. A essa altura do campeonato, a galera que faz parte do nosso grupo privado já recebeu as informações sobre esse projeto. E durante esse vídeo, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto e também entender o porquê que eu decidi colocar a grana nele. Repaminona Chanel! Antes de começar a explanar esse projeto aqui pra vocês, primeiramente eu quero deixar uma coisa bem clara. Cara, toda a minha grana nunca é aportada em um único projeto. E isso daqui, cara, não é nenhuma indicação de investimento. Entenda a proposta desse projeto e, gerenciando o seu risco, decida por si próprio se vai investir ou não, certo? Hoje eu decidi comprar 1024 tokens UBDN. A UBD Network é um projeto pra criação de trusts de herança e também proteção de ativos digitais. Em algum momento da sua vida você já se perguntou o que será das suas criptomoedas caso algum problema venha acontecer com você? Será que a sua família tá ciente que você tem criptomoeda? Ou melhor, será que seus filhos, sua esposa, seu neto, seu cachorro, eles sabem mexer com criptomoedas? E se você empacota, cara, como é que fica a sua herança? Tá tudo anotadinho, suas chaves privadas nos locais, tá guardado em um local seguro, todo mundo tá avisado sobre isso. Então esse projeto da UBD Network foca nesse tipo de problema. Problema de transferência de heranças, perda de chaves, perda de criptomoedas. E como sempre, pessoal, eu encontrei esse projeto vasculhando a internet. A gente tem ali ferramentas como Twitter, tem as certificadoras aí de como Certic e outras certificadoras que mostram lá projetos que estão bem ranqueados, bem avaliados. Então através desses meus estudos eu percebi que esse token, ele foi lançado agora no finalzinho do ano passado e tá meio que lateralizado e um preço ainda baixo. Mas o que mais me atraiu nessa proposta foi exatamente esse lance todo de herança, transmissão de chaves de segurança, multiassinaturas, essas coisas todas. Até em um outro vídeo eu quero trazer essa parada em forma de tutorial, trazendo pra vocês um passo a passo de como usar as ferramentas dos caras, né? Que tem muita coisa ainda que tá sendo desenvolvida. Todos os meus investimentos em criptomoedas são baseados na possibilidade que eu encontro dessa bodega subir. Não adianta, cara, entrar em um projeto de criptomoeda no momento da sua alta, no momento em que o seu market cap tá alto, no momento em que o seu preço, obviamente, se o preço aumenta, o market cap também aumenta. Então eu busco projetos de baixo market cap e que tenham possibilidade também de ter uma valorização e que estejam principalmente passando por um momento de baixa. Teve várias histórias de projetos que foram lançadas aí com baixo market cap, depois ficaram com grande market cap, como a Gnosis, por exemplo, que arrecadou cerca de 12 milhões de dólares na sua ICO. O seu token na época tava cerca de 30 dólares, hoje mais de 1000% de alta, market cap na casa do 1 bilhão de dólares. E uma das coisas que me atraiu nesse projeto da UBD é justamente o seu token UBDN. Então se a gente vê aqui, como eu falei pra vocês, o market cap tá menos de 20 milhões, nesse exato momento tá o quê? 13 milhões e 300. Se nós clicarmos aqui no máximo, nós vamos ver que esse token, nós vamos ver que esse token foi lançado aqui no finalzinho de 2023, por dezembro. E aí nós tivemos uma alta aqui de 5 dólares, um recuo de 1,90 e poucos, depois batemos 6 dólares de novo e agora nós recuamos, né cara? Estamos aqui na casa de 2,60. Ele não tem um máximo supply definido ainda, mas nós temos a informação que o total supply dele é de 5 milhões de tokens, nesse momento. E em circulação nós temos cerca de 197 mil tokens, ou seja, cara, não é um supply alto, é um token que tem potencial de valer mais do que 2 dólares quando o mercado estourar de verdade. Uma outra informação importante é que esse token está na rede da Ethereum, é ERC20, tá pessoal? É, não tem como escapar da taxa, né? Geralmente aí tem diversos projetos que ainda insistem em ficar na rede da Ethereum, eu espero que esse projeto em algum momento, sei lá, tenha sua própria Layer 2, ou vá para uma outra Layer 2, mas esse não é o assunto agora. A gente está meio aqui especulando para tentar entender qual é o potencial que tem esse projeto. Outra coisa que me chamou a atenção nesse projeto, além da possível utilidade com heranças, perda de chave, essas coisas, foi a possibilidade de participar de airdrops, e também a oportunidade de ganhar uma grana realizando ações na plataforma. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acessar essas tarefas que dá para você realizar para ganhar o airdrop, certo? Mas comprando o token UBDN, cerca de 1024 tokens, você vai ter duas rodadas diárias na roleta. Essa roleta aqui, toda vez que você clica, você pode ganhar tokens XP e outras coisas mais. Inclusive stablecoins como o USDT e a UBD, que é a stablecoin da plataforma. Você também ganha pontos e bônus convidando seus amigos. Aí depois tem outras tarefas como ganhar pontos conectando suas redes sociais. E esses pontos podem ser trocados pelo token UBDN. E lá na parte do swap, na parte de troca, a cada 500 tokens que você trocar, você tem uma rodada diária desse spin para poder ganhar esses prêmios aqui. Como eu comprei 1024 tokens, eu vou ter duas rodadas de spin por dia. Depois eu vou mostrar para vocês como é que é isso, certo? Então vamos focar aqui no conceito da UBD Network, para que serve esse projeto, qual é a proposta simplificada deles para você memorizar isso facilmente, e também a utilidade do token UBDN. A UBD Network é uma plataforma descentralizada de web 3, com multiassinatura projetada para lidar com tarefas críticas, como a transferência de ativos digitais e a proteção contra a perda de acesso. Então isso é uma coisa muito comum, pessoal. As pessoas vão lá, criam chaves privadas, 12 palavras, criam logins e coisas e acabam perdendo esses acessos. A UBD Network é um projeto com foco nisso. O principal objetivo desse projeto é criar um sistema muito mais seguro e confiável para essas transações com criptomoedas, principalmente para pessoas que não têm experiência com isso. Mas quais são esses problemas que as pessoas têm enfrentado de falta de segurança no mercado de criptomoedas? Tem a perda de acesso à carteira, por exemplo. Grandes quantidades de criptomoedas são perdidas a cada ano, devido à perda de chaves e acesso às carteiras. Faltam também ferramentas confiáveis para a herança de ativos digitais. As ferramentas atuais não são flexíveis e convenientes o suficiente para uma ampla gama de usuários. Outro problema também é o risco e a desconfiança que nós temos em sistemas centralizados. Os usuários estão buscando soluções mais seguras e descentralizadas para gerenciar os seus ativos. Então a gente vê que tem um problema bem sério em confiar em serviços centralizados. Já tivemos diversos problemas que ocorreram com exchanges centralizados, como por exemplo o que aconteceu com a FTX. Você deixar os seus ativos na custódia de outra pessoa é fria. Como eu falei para vocês, a UBD Network tem o seu próprio token, que é o UBDN. O UBDN é o principal token desse projeto. Então ele vai servir praticamente para tudo. Eu vou listar aqui para vocês. A criação de Trusts de herança vai ser criada através do UBDN, permitindo que os usuários criem esses Trusts descentralizados, chamados de D-Trusts. Geração de renda passiva. Quem tiver os tokens UBDN podem ganhar uma renda passiva por meio de vários mecanismos no ecossistema da UBD Network, como staking, por exemplo, ou participação de sistemas de recompensa. Tem também a questão da governança. Esse token também concede direitos de voto em questões de governanças e mudanças de protocolo dentro da UBD Network. Os detentores de UBDN têm acesso a bônus e ofertas especiais de airdrops dentro do ecossistema. Segurança e preservação. Usando o token UBDN para funções relacionadas à segurança, como transações de multiassinatura, para aprimorar a proteção das contas e transações dentro da rede. Método de pagamento dentro do ecossistema. O token UBDN pode ser usado para pagamento de serviços dentro do ecossistema da UBD Network. Como eu falei pra vocês, esse projeto é novo e ele pretende fazer airdrop. E ultimamente, apoiar projetos nas suas fases iniciais tem dado aí bons resultados. A UBD Network realiza os seus airdrops através de uma plataforma chamada Early Access, onde todas as ações que você faz vão gerando pontos. E esses pontos vão te qualificando pro airdrop. Deixa eu te mostrar aqui como é que funciona isso. Então pessoal, esse daqui é o site principal do earlyubdn.com, onde você vai realizar as tarefas, pra ganhar pontuação e ficar elegível também pros airdrops. Acessando o link que tá na descrição, você vai cair nessa página. Vai clicar aqui ó, redeem invite code. Vamos entrar pela MetaMask. Vai ter outras opções também. OKX Wallet, que depois eu vou mostrar pra vocês na minha conta mesmo. Que eu entrei pela OKX Wallet. Vamos clicar em seguinte, conectando a carteira, assinando a transação. Mais uma vez, assinatura. E aqui nós entramos, né, num dashboard. Se você ver aqui, ó, já vai ganhar 200 pontos só por conectar a carteira. Vem tudo vazio, tá pessoal? O seu saldo de UBDN vai aparecer aqui, ó. Então tem todas essas informações, depois no decorrer do vídeo, eu vou explicar pra vocês. Mas é aqui em cima, em Swap, que você faz a compra, né, dos tokens UBDN com desconto. Lembrando que a cada 500 UBDN que você tiver, vai te dar um giro na roleta. Onde você vai poder ganhar alguma coisa, ó, aqui no Spin. Então, a cada 24 horas, atualize você tem aqui, ó. Um giro, a cada 500 dólares. Você vai ver que tem algumas tarefas que não exigem você ter o token. Mas pra participar do airdrop, é necessário ter pelo menos 1024 tokens. E por isso que eu comprei essa quantidade de token. Pra poder receber esse airdrop que tá pra sair e também ter duas rodadas por dia no Spin. Você pode comprar esse token da UBDN nas principais corretoras. Como, por exemplo, a BitMart, a XT.com e a Max. Por enquanto, essas são as três exchanges centralizadas que estão negociando esse token. Mas se você comprar diretamente na Swap da UBDN, você vai pagar muito menos. Só que tem um porém, cara. Você compra esses tokens com essas 1024 moedas e trava nessa plataforma da UBDN. E lá você vai ter algumas vantagens. Tendo no mínimo 1024 tokens, você não vai apenas ter as rodadas do Spin, né, duas rodadas por dia. Mas também você se torna um Keeper, recebendo 50% das taxas de protocolo coletadas a cada 30 dias. E realizando o máximo de tarefas na Early Access, você tem essa possibilidade de ganhar o airdrop. Então, além de ter as rodadas do Spin, por ter 1024 tokens, você tem 50% das taxas de todo o protocolo. E ainda tem a possibilidade de ganhar o airdrop que tá pra sair. Então, pessoal, pra fazer o Swap na própria UBDN aqui no site deles, vocês vão acessar esse link aqui, ó, que tá na descrição do vídeo. E vai poder fazer o Swap. No meu caso, na minha carteira da OKX Wallet, eu tô aqui com o Ethereum pra poder pagar as taxas. E cerca de 2 mil dólares pra poder comprar o UBDN. Como eu falei pra vocês anteriormente, eu preciso de 1024 tokens pra ter as vantagens. Mas se eu entrar aqui no CoinGecko e colocar 1024, nós temos 2.700 dólares. Por isso que nesse momento tá mais em conta fazer o Swap. Então eu preciso de 1024 tokens. Como é que eu faço isso? Primeiramente, vamos conectar a nossa carteira. Se você tiver MetaMask, faz o processo pela MetaMask. No meu caso, eu tô com a OKX Wallet. Vamos fazer a conexão aqui, ó. Fazendo a conexão da UBDN. Tenho nesse momento, então, 2.064 dólares. Então eu coloco aqui, vamos lá, 2.050, dá 1.025. Então vamos clicar aqui em Swap. A carteira vai pedir uma aprovação. Vamos ver quanto é que vai dar de taxa. A taxa não tá muito absurda agora, nesse momento. Tá quase 2 dólares de taxa. Não sei se é o horário que eu tô usando. Vamos confirmar. Você vai ter que esperar um pouquinho. Vai pedir mais uma outra confirmação. Agora pediu mais 3 dólares de taxa. Vamos clicar em confirmar. E agora, mais uma confirmação, pessoal. Agora vai pedir aqui uma taxa um pouquinho maior. 10 dólares de taxa. Confirma. Deu aqui aproximadamente uns 15 dólares no total. Trocado, 2.050 dólares por 1.025 UBDN. Então agora, nós vamos cair no dashboard. E nós vamos ver algumas opções para você ganhar pontos para estar elegível para o airdrop. Então nós temos aqui 200 pontos só por conectar a sua carteira, certo? Aqui tá as 1.025 UBDN que nós compramos. Os giros você ganha aqui, ó. Em spin. Vamos traduzir para entender aqui, ó. Ganha um giro a cada 500 UBDN que você trocar. Demora cerca de 10 minutos para adicionar um novo giro. A sua contagem de giros é atualizada a cada 24 horas. Então vamos esperar processar aqui, ó, as rodadas para a gente ganhar todos esses pontos. Você pode ganhar 8 vezes UBD, 9 vezes UBD, 1.000 pontos, 10 vezes UBD, 1 UBD. Tem várias opções aqui que você pode fazer essa rodada a cada 24 horas. E você só consegue isso, né? Tendo aí as suas UBDN, fazendo as suas trocas. Outra coisa que tem aqui no dashboard, além do swap que nós já vimos, que é a parte de comprar o token UBDN por um preço menor. Toda vez que alguém se cadastrar através do seu link, você ganha uma comissão. Aí nós temos o spin. Também temos a parte do claim, onde vocês vão poder clamar as recompensas dessa plataforma. A parte do social, se você realizar tarefas aqui, ó, vai ganhando pontos. Conecte o Twitter. Vamos fazer a conexão do Twitter. Então vamos autorizar o aplicativo para pegar aqueles pontos lá. Ok, verificamos. Já conseguimos 200 pontos por conectar no Twitter. Ok, já estamos conectados. Agora nós temos que seguir. Estamos agora com 400 pontos. Vamos conectar aqui as redes sociais. Eu já estava seguindo ao UBDN, então já computou na hora aí, ó. Você ganha mais 200 pontos por entrar no grupo do Discord. E também no grupo do Telegram. Vamos lá, checar a conexão. Aceitando UBDN. Ok, ganhamos 200 pontos por entrar aqui no grupo do Telegram. Temos também o nosso e-mail. Mais 200 pontos. Vamos confirmar o e-mail. Recebi esse e-mail. Vamos confirmar. E-mail confirmado. Vamos para o dashboard. Então com isso, pessoal, já tenho mil pontos, né, nessa parte de conexão social. Aqui é a parte do claim do token UBD, que é uma stablecoin nativa dessa plataforma. Aqui é a parte do SDT que você recebe de comissões, através das indicações. Então agora, nesse momento, deixa eu te mostrar como é que funciona o spin. Vamos ver o que eu vou ganhar com isso aqui. Então olha só, pessoal. Nesse momento, liberou duas rodadas de spin. E vai ter uma atualização aqui em duas horas e meia. Vamos clicar no spin para ver o que a gente ganha. Ó, foi um spin. O que eu ganhei aqui? Vamos ver. 250 pontos. Vamos fazer o claim. Agora vamos rodar mais outro spin aqui. Todo dia libera dois spin. Que a cada 500 UBDN, você tem dois spin. Mais 100 pontos. A cada 24 horas, libera os spin. E a cada 500 UBDN que você trocar aqui no swap, vai te dar direito a mais um spin por dia. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a proposta da UBD Network. Eu achei interessante. Eu acho que nesse curto prazo a gente encontra algumas possibilidades interessantes com esse projeto. Principalmente com os ganhos nessa plataforma da Early Access. Agora eu quero te convidar a assistir mais vídeos aqui no nosso canal. Tem bastante vídeo aqui para você aprender sobre esse mercado. Inclusive o nosso curso gratuito Posicione-se. Quer aprender a se posicionar no mercado? Quer aprender a identificar projetos promissores? Assiste esse curso aí. Tchau. Tchau. Tchau.